Hoje o casamento tá tiniá com o teleco, né? Não queria tanto ir. É, eu também. Mas fica calmo, amor. Vou voltar muito pouco pra isso acabar. Tá bom? Já falo com você, tá bom? Tchau. Bom, se a gente conseguir pegar o Sr. X, ele vai entregar o traidor, vai entregar todo mundo, eu tenho certeza. Mas ainda faltam muitos passageiros pra serem chegados? Alguns sim, Cecília. Não é uma investigação fácil. Muitos deles embarcaram no Brasil, vindos à França e tomaram rumos diferentes, né? E eu tenho que checar tudo. É, o detetive Peixoto foi fazer uma diligência. É, eu tô aguardando uma ligação dele, mas... E vocês dois? Não tem uma suspeita maior sobre um dos apontados como comparsa do Sr. X? Eu não sei, mas não sai da minha cabeça que foi a Betinha ou o Tavinha. A única coisa que me deixa confuso às vezes é que, apesar do discurso deles, eu não acho que nenhum dos dois teria coragem mesmo de matar. Ainda mais o Tavinho, né? Matar o próprio pai? Olha, Cecília, não é o que consta, viu? Os registros policiais, infelizmente, estão cheios de casos de pais e filhos que cometem esse crime absurdo. Pra mim, inspetor, só pode ter sido o Roberto. E pro senhor? Olha, eu confesso que esse é um dos casos mais complicados que eu já investiguei, viu? Todos tinham motivos pra cometer o crime e estavam no local quando o Ramalho foi assassinado e mentira menor ou maior grau. Aí fica difícil, né? Alô? Sou eu mesmo, Peixoto. Pode falar, Peixoto. Hã? Tem certeza? O que que foi? Não, eu sei, claro que eu sei. Sei sim. Então fica aí, não sai daí que eu tô mandando o reforço policial. Não sai daí. E aí, Paulo? Localizaram o senhor X? Ao que tudo indica, sim, Juba. Eu vou mandar reforço policial pro local e vou mandar policiais pra casa de cada um dos suspeitos. É, Cecília. Pelo visto, o seu sofrimento tá acabando, viu? Mas, Betor, eu vou com você. Eu não acredito nisso. Meu Deus do céu, obrigada, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente vai conseguir pegar o senhor X. A gente vai, amor. Se Deus quiser, a gente vai pegar o senhor X. Nada é mais real Que aprender maneiras simples De viver Tudo é tão normal Se a gente não se cansa nunca De aprender Sempre olhar Como se fosse a primeira vez Se a gente não se cansa nunca Se a gente não se cansa nunca Você faz Me casar aqui na aldeia também. Então tá combinado, Nelsinho. A gente casa quando fizer 18 anos. Ô, Nelsinho, você não acha que dá muito certo pra falar em casamento, não é? Não, Neide. Você sabe que eu amo a Jacinda. Ai, meu neto é um romântico. Com esses galhos, eu limpo seu caminho. Pra que você chegue puro nos braços da sua noiva. Você tá tão linda. Só pra você, meu amor. Ô, mãe, o próximo casamento é o nosso, né? A mãe não vai mesmo, que eu vou casar com Yovana primeiro. Ai, antes de vocês começarem a brigar, a gente podia pedir pro pai Jair para casar todo mundo junto. Ai, eu acho que o Iru vai adorar a ideia. Teleco, Tiniá. Eu tô aqui pra celebrar o casamento de vocês em nome de Ediadoá. Tão bonita essa cerimônia, né, Loni? Teleco tá tão, tão bem. Eu, eu fico emocionado. Porque quando eles tiverem filhos, eu vou ser avô. Mas é mesmo manteiga derritida, hein? Para de chorar, homem. Hoje é dia de alegria. Eu vou fazer força. Eu aprendi com o saudoso pajé Yauá que a coisa mais importante no casamento é a fidelidade entre os noivos. Fidelidade consigo mesmo e com seus próprios corações. É preciso que vocês dois tenham honestidade um com o outro. Mas principalmente honestidade com vocês mesmos. O sentimento que une vocês dois é sagrado. Mas ninguém é propriedade de ninguém. No amor não há prisão, mas há liberdade. Não se pode ser feliz por causa do outro. É preciso ser feliz por você mesmo e com o outro. Eu peço a Ediadoá que ilumine o caminho de vocês para que vocês possam trilhá-lo com paz, amor e muita alegria. Afalastou a toáce total, a klechakai, o acesse nem aqui. Enistou a toáce total, a deucarrê, o afê aliá tá aqui. O anel. A palastou a toáce total, a deucarrê, o acesse nem aqui. A palastou a toáce total, a deucarrê, o acesse nem aqui. A palastou a toáce total, a deucarrê, o acesse nem aqui. A palastou a toáce total. Margarita, quando eu e você cresci, você casa comigo. Mas você é mais louco que eu, cancela. Ele não pode? Obrigado. Eu tô emocionado. Eu tô muito feliz também. Porque finalmente você me perdoou e voltou pra mim. Eu também tô muito feliz, Marinho. Agora para de dar beijão, não é? E agora o que eu faço? Agora eu já sou sua mulher, meu irmão. Você me puxa pelo anel e leva lá pra dentro da oca. Porque eu sou toda sua. Só sua. Uma rodinha de rezar Pra dormir rezo três vezes Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Nem acredito que a gente tá indo embora do país, Hilton. Cara, eu só não sei se eu tô gostando ainda dessa ideia de pra Argentina, não, viu? Porque o que eu vou fazer no domingo lá, hein? Torcer pra time de futebol argentino? Logo eles. Não reclama, Hilton. Não reclama. Será que em Buenos Aires tem neve? Olha só. Olha só o casaco de pele que eu comprei no Saara. Que lindo. Nossa, você vai ficar gatíssima nesse casaco, hein, meu amor? Linda. Você com esse casaco e com esse gorro aqui, ó. Que eu comprei no camelô aqui em Copacabana. Que maneiro. Hein? É legal? Pode cair neve à vontade, não? Eu só não me conformo com essa história de ir de teco-teco. Eu queria ir com um avião de verdade. Daqueles que tem aero-moço e merenda. Esse aviãozinho foi o que eu consegui arrumar, né, Claudio? Ou você queria ir de ônibus? Imagina, a gente chegando de Busum na Argentina. Não, de ônibus não. Deus me livre. Então, vai ter que ser de teco-teco mesmo. Eu vou deixar um bilhete pra Frederica, agradecendo tudo que ela fez. Meu amor, eu já falei pra ela que a gente ia embora. Ô, Milton, mas educação nunca é demais. E se não fosse a Frederica, a gente não tava nem aqui. Por isso que eu gosto de você, meu amor. Você parece uma lady. Bota aí que a gente vai mandar um cartão pra ela quando chegar. Pronto. Buenos Aires, aqui vamos nós. Eu te amo, Claudia. Eu também te amo, Hilton. Você fica aqui que eu vou condenar a operação. Você tem certeza que o senhor Xixi tá lá dentro? Eu tenho certeza que ele tá lá. Fica tranquilo. É hoje que a gente pega o sujeito. Nem acredito que isso vai acabar. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô tão nervosa. A essa altura, a Bárbara já deve estar com a Cecília. Calma, Juzu, calma. A polícia vai prender esse senhor Xixi. A Cecília vai ser solta. É, aí ela pode casar com o Ju. Ai, meu filho, Deus te ouça. Deus te ouça. Esses dois têm sofrido tanto. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui esperar junto comigo, avião. Eu tô tão nervosa, avó. Eu tô numa ansiedade só. Assim que o Juba telefonou, dizendo que já estavam saindo pra prender o senhor Xixi, eu disse, eu vou pra lá, vou ficar lá com ela. Meu Deus do céu, isso tudo vai acabar, avó. Tudo vai acabar, avó. O Juba foi com o inspetor Paulo e eu acho que a Laura e o Mesquita estão lá também, né? No hotel do senhor Xixi. Esses dois foram incansáveis nessa busca. Eles foram muito amigos, muito amigos mesmo. Olha, avó, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não sei se eu tô mais ansiosa pra me ver livre desse lugar ou pra saber quem é o traitor. Pois, você tem alguma ideia? Não tenho, não, avó. Pode ser qualquer um. Qualquer um. Como é que é? Vocês estão prestes a prender o senhor Xixi? Foi exatamente isso que ele disse, minha irmã. O senhor Xixi era capturado a qualquer momento. E nós recebemos ordens expressas do inspetor Paulo para que todos os suspeitos sejam detidos. Eu não tô acreditando. Peraí, você tá aqui pra vigiar a gente, é isso? Há policiais cercando o prédio. Nós não queremos que o assassino tenha tempo de escapar. Mas isso é um absurdo. E onde vocês podem sair desse prédio até que o senhor X seja capturado? Não, peraí. O senhor Xixi está aqui no Brasil. É isso? Positivo. O alimento foi descoberto aqui no Rio de Janeiro. E o hotel dele já está cercado. Em questão de minutos, tudo estará resolvido. Ai, maravilha! Finalmente vamos descobrir quem é o verdadeiro assassino. Calma a boca, Pedro. Calma a boca! Que coisa! Só fala besteira! O que foi, hein, Rote? Ficou nervosa? Não gostou de saber que o senhor X está prestes a ser capturado? Não, não gostei não, minha irmã. Por quê? Você gostou? Mas vem cá. Como é que vocês têm tanta certeza que esse traidor tá aqui entre nós? E o Tavinho? E os outros suspeitos? Isso é ridículo. Era só o que faltava agora. Tem que ficar preso dentro da minha própria casa. O inspetor Paulo foi bem claro. Ninguém pode sair. Tem que esperar a ordem dele. Um de vocês pode ser o comparsa do senhor X. Ai, graças a Deus esse inferno vai acabar. Isso é. Se conseguirem prender o tal senhor X, né? É, mas pelo que o polícia falou aí, o hotel tá cercado. Acho que não vai ter como ele escapar agora. É, e assim que o bandido for capturado, acho que vão descobrir finalmente quem é que tá trabalhando pra ele. Quem será, hein? Eu juro, não fui eu. Mas, gente, é incrível que ainda continuem com essas suspendas pra cima do Joka. Calma, gente. Os policiais disseram que era até o senhor X ser preso. É, parece que eles estão se preparando pra invadir o hotel. É, logo vão achar esse traidor. Olha, o senhor me desculpe, mas eu acho um disparate batarem a polícia aqui dentro de casa, ora. Calma, mãe. Ele disse que é só até prender o homem. Ah, e se esse homem inventar que foi um de nós aqui? Ô, dona Vanda, não precisa ficar nervosa, não. Toma água que eu trouxe. Eu tô indignada, graça, de estar proibida de sair de dentro da minha própria casa, ora. Ô, mamãe, ele disse que não vai demorar muito. É, eles vão invadir o hotel e daqui a pouco acaba tudo isso. Meu Deus, tantos meses de procura, eu não acredito que a nossa busca está chegando ao fim. Ainda bem, Laura. Parece que finalmente esse pisarelo vai acabar, viu? Oi, mãe. Oi, oi, escutou? Vamos chegar. Preparar pra invadir, vamos invadir, é o meu comando, preparar pra invadir. É hoje que a gente vai pegar o senhor X e descobrir quem é o traidor. Ah, mas que agonia, meu pai. Calma, logo tudo estará resolvido. Finalmente a gente vai descobrir quem é o traidor. Infeliz enganou a gente esse tempo todo. Pode deixar, espetor. Copiado. O senhor X já foi preso. E o espetor Paulo mandou liberar a vigilância da casa. Vocês estão livres de qualquer suspeita. Bom, então quer dizer que já pegaram um homem, é isso? E conseguiram. Sim. E aí ele entregou, então, o comparto? Entregou. Graças a Deus. E quem que é o traidor? Acabou, vózinha, acabou, meu Deus do céu, acabou. Vamos prender o assassino do Ramalho, vó. Vamos prender o traidor, vó. Vamos prender o traidor. Livre, 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 já. Coisa boa. Não acredito, vózinha. Meu Deus do céu, não acredito. Obrigada, meu Deus, obrigada. Sim, irmão. Sabe, eu sou topazuma quando me disseram quem era a pessoa que estava traindo vocês todo o tempo. Eu também, viu? Coisa triste. É muito triste, não é, vózinha? Bom, agora você tem que olhar pra frente, pensar na sua vida, no seu futuro. No casamento. Vê lá, hein, vó. Você não vai deixar de ir ao meu casamento só porque é no Pantarão, não, né? Pelo seu casamento, minha neta, eu vou até o Pantarão. Oh, vó. Oh, meu Deus, que bom, que bom. Quando você...